Tá balançando aqui no repente, a blusa é o que? É o que eu achei pela frente Quer falar aqui do meu traje? Vai ficar no quase, tá achando que passar de fase? Acabou contigo, sem caô, quer falar do tanque? Uma batalha que cê nunca pisou É, já pisei sim, e cê não lembra? Eu rimei com o choice, mas o JT desmembra Não é o The Voice, mas eu chego aqui na rima Cê tá reclamando porque você não tem a ginga, isso é um rap Eu faço na hora, é um bom rap, você decora É break, gafrite, é dança, é lean, e se você não dança, a culpa não é minha?